Três pessoas. Vixe, é isso? Não, pera. Você pode colocar três pedaços? O primeiro e o segundo lugar vai para minha mãe e para o meu pai. Por tudo, não tem escolher. Não tem escolher. E aí, terceiro, muitos aqui vão falar que é besteira, mas eu vou dedicar o meu ídolo por me fazer acreditar nos meus sonhos, por me fazer acreditar no dos existentes do que eu quero e me levou, muita gente fala que tudo isso não me leva a nada, mas me levou, eu encontrei pessoas na minha vida por causa dele, amizades e tudo mais, então eu vou dedicar a ele, amanhã é aniversário dele e ele não vai poder estar aqui, mas vai ser para ele por tudo. Pari, mãe, é sério. Então é sério, é para mim? Eu peço para minha mãe e para o meu pai que eles vão comer, mas também vai ser para ele porque eu acho que ele vai comer. Para ele quem? Para o Justin! Para o Justin! Para o Justin! Vai, pô! Para o Justin viva! Para o Justin! Para o Justin viva! Para o Justin! Para o Justin! Para o Justin! Para o Justin! Para o Justin viva! A ropa está morando! Para o Justin! Para o Justin!